Eeeeeeeeeee! Ficou! 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 Estão bem dispostas? Uh! Gritem com a que está na mão! Vocês estão no espeté! O nosso agradecimento por ter os pedidos que tem, é com muito prazer que o recebemos aqui, mas, essencialmente, os nossos parabéns por terem conseguido entrar cá. Houve muita gente que concorreu e que não conseguiu, eu vou passar aqui só dois slides para verem o que é que foi esta primeira fase de candidaturas. O Escuté e o Porto são as duas universidades que nós temos ali em segundo lugar. O Porto com 96%, das vagas da primeira fase, nós com 93%. O Estado de Porto não tem ensino pós-laboral. Se nós retirarmos o ensino pós-laboral, ficamos à frente do Porto. Bem, mas mais importante que o primeiro slide é este. Isto é uma fórmula que a Agência de Desenvolvimento Superior chama-lhe-se Força, que é as candidaturas na primeira fase, primeira opção. Portanto, quer dizer que a maior parte de vocês puseram-nos que têm a primeira opção e houve muita gente que pôs-los que têm a primeira opção e que não conseguiu entrar. Aproveitem. Vocês vão ter os melhores anos da nossa vida. Vão ser estes, em quase certeza. Vocês vão sair do IST e vão entrar para o mercado de trabalho com a sensação de que passaram anos incríveis na faculdade. E que vocês levam-me para as faculdades. E aí são o IST, eu acredito, que ganhem a citação das outras universidades. Uma experiência incrível em todas as áreas e com conhecimentos para nós. A UELCAM promove não só a integração no IST UELC, mas também procuramos desenvolver nos nossos estudantes uma atitude proactiva e uma atitude empreendedora. É isso que contamos da vossa parte. Durante estes três dias vão estar envolvidos em projetos na área de desenvolvimento social, promover Portugal, sustentabilidade e ambiente, aldeia global e quotidiano universitário. Vão ser então acompanhadas pelos vossos colegas mais velhos, os mentores, e ainda os tutores, docentes desta instituição. Temos ainda hoje no programa uma ação de voluntariado. Conheço pessoas de outras universidades e nunca tinha ouvido falar de nada assim, por isso não estava mesmo nada à espera. Depois quando nos sentámos foi excelente. Além dos calores ficarem a conhecer, é uma boa maneira dos mais velhos também os integrarem e fazerem uma ação de facto que é importante, que é ajudar, neste caso a pintar as colas. Quando nós queremos desenvolver nos nossos alunos, não só que eles sejam bons alunos academicamente, mas também que sejam bons profissionais, que sejam cidadãos conscientes e ativos, é só se desde o primeiro dia nós apostarmos e depositarmos neles, não só toda a parte e toda a componente académica, mas também um conjunto de competências relacionadas com o empreendedorismo, criatividade, espírito crítico, trabalho em equipa. Não estava à espera tanto, acolheram-nos super bem, as palestras foram fantásticas, acolheram-nos maravilhosamente, nunca pensei. Fizeram-nos sentir mesmo, já não conhecia aqui ninguém hoje, já conheci imensa gente, já estou a falar com imensa gente, já tenho companhia para ir para casa. A ideia do projeto foi criar uma alternativa para que os alunos possam vir a uma ou outra ou a ambas. Talvez os alunos no final das próximas duas semanas digam se gostaram uma ou de outra ou se gostaram de ambas. Gostei imenso, mas imenso, de ver as vossas apresentações. Tentei dar umas notas, mas mais comparativamente uns com os outros, do que propriamente dar notas absolutas a cada grupo. Não pensei que viesse ver projetos tão bem pensados e com a possibilidade de serem bem testurados com o futuro serem plantados. Muitos parabéns a todos e acreditem que vale a pena sair daqui preparado para a vida. Do vosso lado está, digamos, o papel mais importante, que ajudados com os docentes desta casa e com a direção desta casa vão certamente traduzir-se em sucesso. Estou aqui hoje, ao fim de 48 anos, extraordinário, mas muito feliz por estar e por ver a evolução que tudo isto teve e poder congratular-me de uma forma extraordinária com esta iniciativa. Vocês não são uma geração, nem rasca, nem mais ou menos, são uma geração muito positiva. Tocam em temas que também no Instituto Escola, Faculdade, sugeriu que me parece de vital importância para o nosso crescimento pessoal e para o nosso crescimento, para o vosso crescimento também, enquanto país. Fui generoso, mas essa generosidade decorre da qualidade das apresentações. Sim, sim. Ah, pensei que não usava uma coisa. Bom, já temos, portanto, o finalista por tema. O nosso projeto é um projeto solidário para combater o desperdício alimentar. Baseia-se na parte da confecção dos alimentos, das refeições, no início, aproveitar os excedentes de cascas, vegetais, tudo isso para compostagem e nas sobras das refeições para distribuir por famílias carenciadas. O nosso projeto é um projeto de promoção do país a jovens, quer estrangeiros, quer portugueses, que visa trazer para Portugal e imobilizar alunos que queiram fazer o gap year, norte a sul do país, em ações de voluntariado e de diversão, como é normal num gap year. Este Blind Sense é um projeto que visa desenvolver um sensor para ajudar os invisuais no seu dia-a-dia a não colidirem com objetos que se intermetem no seu percurso. Portanto, nós esperamos, com este sensor, vir a desenvolver e a ajudar, sem dúvida, os invisuais e todas as outras pessoas que possam vir a precisar dele. O Bateria SOS consiste em instalar centrais de recarregamento de telemóveis em locais públicos tais como postos publicitários, paragens de autocarros, paragens de comboios, alimentada através de uma energia amiga do ambiente, que é a energia solar. A Marmita consiste em proporcionar a alunos que não sabem cozinhar, saem da casa dos pais, transitam do ensino secundário para o ensino superior e encontram-se perante esta dificuldade de se alimentar corretamente. Para isso, criámos a Marmita, que é um projeto onde trazemos alunos da hotelaria da escola de Estoril ou qualquer outra escola, para proporcionar esse ensino culinária aos alunos interessados. E o público aplaude. E quase a chegar ao fim, quase a chegar ao fim, o isque tem um L, o que é que eu canto? All you need is love! Pá, 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 pá. All you need is love! Pá, pá, pá. All you need is love! Love, love is all. Ta-da! The bottom is love! Apostle, the bottom is love! Applås! Thank you! E aí